Ok, ok, apresentador novo no SBT, Tiago Abravanel, finalmente vai para o SBT. Será? Ele vai esclarecer essa história aí se você comprar. Ele tá querendo. O contrato da Globo, chegou ao fim mesmo? Ele quer fazer, Flávia, um reality de comida. De comida, mas não, já foi descartado porque já colocaram outra pessoa no lugar dele. Ah, não é ele mais? Não é mais isso, não. Mas ele não tem que continuar no Popstar? Será? Lá saiu. E aí, será que dessa vez vamos conseguir saber qual o destino de Tiago Abravanel? Já que seu contrato com a Globo estaria chegando ao fim? Enquanto ainda não sabemos qual o destino dele, Tiago Abravanel é o responsável pelo primeiro show da atriz e vencedora do Popstar, Jennifer Nascimento. Aliás... Você não poderia faltar neste show, principalmente porque vocês são amigos de longa data, eu que acabei de falar com a Jennifer. Sim, desde, acho que eu conheci a Jenny, ela tinha 12 ou 13 anos de idade, assim... Bom, ela não tá muito mais velha do que isso, não. Não, não. Mas já faz tempo, já faz tempo que a gente se conhece, conheci no teatro, no mesmo curso que eu fazia, depois ela fez. E aí ela começou a fazer os musicais, eu comecei a admirar, a gente começou a ficar amigo, até que fizemos o programa junto. Que foi o Popstar. Eu do lado de cá e ela competindo. Foi incrível isso. E agora ela tá aí bombando, graças a Deus. Você tá dirigindo esse show dela, que é o primeiro, que ela tá mega feliz, mas assim, você também tá gerenciando a carreira dela ou não? Não, na verdade a gente tá produzindo, eu com o meu escritório, a gente tá produzindo esse show, pra levar muito pro mercado corporativo, que é um mercado que eu já atuo há muito tempo. Sim, o que Deus me fez é ser a conta de mim, deixa a minha fé que eu sou a vida. Mas não sou eu que cuido da carreira dela, mas como amigo eu aconselho o que eu posso. Aliás, eu vi uma entrevista sua recentemente no TV Fama, em que você disse que você tinha um pouco de medo de ser apresentador, por conta, né, de você ser neto. Antigamente, antigamente. Cara, eu falei, é um peso, né, assim, é uma coisa, um passo muito, né? Era difícil, porque isso, inevitavelmente, tem a questão do meu avô, né, então as pessoas ficam, olham, falam assim, ah, o neto do Silvio Santos, se eu fosse apresentador de cara, as pessoas falam assim, ah, quer ser, não vai chegar aos pés do meu avô, entendeu? E meu objetivo é construir a minha carreira, então eu sempre fugi desse lugar, porque o apresentador era ele, até o dia que eu entendi que eu também poderia ter a minha maneira de se comunicar. E você faz brilhantemente. Ah, daí eu tô aprendendo. Não, mas você tem uma veia diferente da dele, você é completamente expansivo, você tem uma veia cômica, vamos dizer assim, e você tá se construindo, embora tenha o Abravanel, que é de peso, mas é você. Eu acho que você agora é o Tiago, não só o Tiago Neto do Silvio, saca? Eu acredito nisso, assim, pelo menos eu continuo trabalhando na minha carreira para isso, aí, se as pessoas estão comprando, graças a Deus, tá dando certo, assim, acho que, aos poucos, também tenho que ganhar meu espaço nesse lugar, que é novo, né, de apresentador. Que história é essa de um programa de culinário? Primeiro, você sabe cozinhar? Não. Não. Ok. Então, como vem um programa de culinária aí na tua vida? Eu não sei de onde vocês tiraram que o programa de culinária, Brasil. Então, aí você já fala com o colunista que tá falando essa história. Mas eu não sei, mas aí que tá. O programa... É fake news. Não, não é que é fake... Quando acontecer, aí vocês vão entender por que eu tô falando isso. Se um dia acontecer... Vai acontecer. Amém. É o que você quer, e a gente também quer. É, mas não adianta só a gente querer. É, a história é... O programa de culinária, eu falei, pô, mas até onde ele sabe cozinhar? Vou perguntar pra ele se ele sabe cozinhar. Mas ele falou, não. Então? Por enquanto. Aí, depois falou, pode ser no SBT. É essa a minha função. Você vai para o SBT, já estão rindo aqui atrás. Então, assim, não sei. Vamos ficar na foto ali. Não sei. Eu não sei mais o que responder pra vocês. Vocês me perguntam a mesma coisa toda semana e eu não tenho respostas para dar pra vocês ainda. Uma última, então. É verdade ou não que o seu contrato termina agora em julho na Globo? Não é verdade. Não é verdade. A pergunta que você fez foi essa. Fica aí, gente. Pelo menos alguma coisa eu consegui. Tchau, gente.